Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal de vlogs, Saulo Souza Vlogs. Esse canal aqui você sabe como é que é, né? É um canal do meu dia a dia aqui, minha vida pessoal, onde eu converso com você, bato um papo, mostro pra vocês o meu dia a dia. Olha gente, 21 horas 48 minutos no momento que eu estou gravando esse vídeo, noite de domingo, tá? Você acha que eu estou o que? Fazendo o que? Descansando, tranquilo, passeando por aí, curtindo a vida? Não, olha aí, a noite de domingão, olha como é que a gente está aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar bem pertinho, olha aí. Estou aqui lavando roupa, meu amigo, olha aí. Ó, lavando roupa, tá vendo? Noite de domingo, eu aqui lavando roupa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou até colocar aqui o celular aqui, tá aqui no tripé, vou deixar aqui. Olha aí. Mais atento aí. Tá vendo aí? Sem muita frescura, lavando roupa, vamos lá, vamos continuar aqui a batalha. Noite de domingo, viu gente? Noite de domingo, olha aqui, ó. Eu estava vendo aqui os vídeos que eu posto aqui nesse canal de vlogs, essa camiseta aqui aparece na maioria dos vídeos. E você sabe por quê? Porque é tipo aquela roupa que você usa no dia a dia, né, pra cuidar ali dos afazeres da casa. Então, quase todos os vídeos desse canal de vlogs, eu estou com essa camisa aqui, tá? Quase todos. Vamos lá, vamos caprichar aí. Vamos lavar roupa. Lavar roupa todo dia. Pensa numa agonia. Lavar, né? Tem que lavar. Se não lavar, vai vestir o quê? Vai andar pelado por aí? Não. Tem que lavar. Eu já lavei ali, ó. Eu já... O celular estava carregando, por isso que eu não filmei no começo, tá? Estava sem bateria, eu coloquei pra carregar, já lavei as cuecas, tá ali, vou mostrar pra vocês. E aqui ficou pouca coisa. Ficou... Ficou alguns shorts e algumas camisas, né? Meus filhos. Roupa de criança, né? Essa toalha aqui fica suja também. Você vai lavar. É pra estar curtindo uma banadinha só aqui, ó. Só no... Só no lobby, assim. Mas tá aqui, ó. Lavando roupa. Então, aqui, ó. Dona Miguel lavando roupa. Chega de pescura e vamos lavar esse negócio aí. Vou mostrar pra vocês aqui as cuecas. Vamos pra cá agora. Eu só não sei se eu vou colocar no varal ainda hoje. Viu, porque... Eu fiz a tratagem, né? Eu vou deixar aqui. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Ó, tá aqui, ó. A suédo aqui, ó. Todas as lavadas, a gente vai prestar aqui. É que nem eu falei, né? Quem não pega cachorro, caça cuidado aqui, né? Se virar. Vamos ver. Não pode ficar... Não pode deixar a peteca cair, né? Vou ver aqui. Ó, e olha só, hein. Não é só isso, não. Tinha um problema aqui com a... Esse tanquinho aqui. Na verdade é o tanquinho. Só pra você usar, né? Tava quebrado, né? Eu já coloquei um palco aqui pra segurar. Não é que tá colocado, né? Cadê o... Deixa eu ver se você apagar. Esse aqui é. Deixa eu ver só o chave que vai ali, mano. Essa chave ali. Tá funcionando aí? Ah, tá funcionando. Vou tirar aqui, ó. Tem que se virar no sininho aqui. Tem que fazer tudo... Aqui é... Aqui eu sou homem e sou mulher. Faço serviço de homem e faço serviço de mulher ao mesmo tempo. Enquanto vai batendo lá, eu vou colocar esse outro palco aqui. Aqui é só pra segurar mesmo ali. Deixa eu ver se vai dar certo. Tem que dar certo. Porque se não der certo aqui, como é que vai fazer aqui? Vai demorar pra parar aqui. Vai demorar pra parar aqui. Vamos ver. Vai demorar. Se fosse uma chave... Se fosse um parafuso de impedimento, é mais rápido. É isso aqui. E usar a chave de boca... Tá parecido, né? Eu vi? Ah, tá parecido. Tá parecido. Tá parecido. É isso aí. Tá parecido. Tá parecido. Tá parecido. Tchau. Tá parecida. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Você que não é inscrito no canal. Faça sua inscrição e ative o sininho de notificações. Ativando a opção receber todas as notificações. Você não vai perder nenhum vídeo novo desse canal aqui. Que é o canal Saulo Souza Voz. Aqui na descrição do vídeo tem o link do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem o link do vídeo tem o link do vídeo. E aí E aí Obrigado.